Para você acompanhar, Felipe no pivô, rolou, recuperação do Blumenau, são 3 contra 1, Deivão rolou para a batida, gol de Gamarra, é do Blumenau! Gol! Contra-ataque, 3 contra 1, olha o passe para o Deivão, como ele recebe do Passamane, toca, e o Gamarra conclui para o fundo da rede. E quase o Deivão já... É a batida de Zil! Gol! Gol de Xaropinho! É do Santo André Entelli! Rapidamente deixa tudo igual no jogo, cobrança rápida do Mancini, olha a sua batida, e adivinha quem desviou? No Deivão! Defesa, Samuel, tocou, devolução para ele, habilidoso, camisa de número 4, escapa, toca essa bola na ala direita, devolução no 2, foi bem feita! Eita que golaço! Gol de Fernandinho! É do Santo André Entelli! Olha o tapa, o pivô rápido na devolução, Fernandinho enche o pé, faz o segundo. Vamos para a cobrança, cobrança de falta, Xaropinho, explodiu no Deivão, aí vem o chute, para o gol no canto! Gol de Fernandinho! É do Santo André Entelli! Ampliando, a bola sobra com camisa 10, ele chapa no canto, marcando e ampliando para a equipe do Santo André Entelli.